Olá pessoal, o vídeo de hoje é leituras do mês de abril de 2016 e eu não consegui ler muita coisa gente nesse mês de abril porque eu estava com muita muita coisa para ler em relação ao meu trabalho, pesquisas em relação ao meu trabalho, então assim aconteceram muitas coisas boas nesse mês comigo, mas enfim não consegui dar conta das minhas leituras, então vamos lá para as minhas leituras né. Continuando com Guerra e Paz do Tolstói, que era para ter terminado o segundo volume agora no mês de abril, mas eu ainda estou no terceiro tomo, na segunda parte gente, eu só li isso aqui tá um pouco difícil, eu vou ver se eu consigo, eu não vou conseguir, eu acredito que eu não vou conseguir terminar de ler esse terceiro tomo agora no mês de maio, eu acho que vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou tentar, eu vou ler e gente tá uma delícia essa história e eu não quero terminar, sabe quando você fica segurando um pouco o livro, tá muito gostosa essa história, é um livro que com certeza daqui a uns dois, três anos eu irei reler porque é incrível, tá. Eu só não tô conseguindo dar conta porque eu tenho muitas leituras e devido ao meu trabalho também nesses últimos dois meses ficou um pouquinho complicado, então eu estou indo devagar porque eu não gosto de correr com leitura porque eu prometi gravar vídeo, certo? Eu quero aproveitar a leitura, ainda mais Guerra e Paz que é um livro que eu estou amando e ele já entrou para os meus livros preferidos da vida fácil. Eu li nesse mês de abril o quinto, sempre esqueçam, é o quinto volume da série Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, que é a Cidade das Almas Perdidas e eu amei esse livro, gente, vocês não têm não só o tanto de marcação que eu fiz. Eu simplesmente amei esse livro, eu achei um dos melhores livros da série juntando ali com as peças infernais que eu também já li, já tem vídeo aqui no canal, mas eu não gravei vídeo dele porque agora no mês de maio eu irei ler o último volume da série que é Cidade do Fogo Celestial e aí eu venho aqui gravar um vídeo sobre o quinto e o sexto livro da série e quero fazer um comentário também sobre a série Instrumentos Mortais, né, que está disponível na Netflix, que eu assisti já ela inteirinha, ok? Aí quero falar com vocês também sobre o que eu achei da série de livros e da série da televisão. Li também o livro Scarlet's da autora Madeleine Roush, que é o... não é o segundo livro, é o 1.5 da série Asylum, já tem vídeo desse livro aqui no canal, assistam para vocês entenderem a colocação dele e eu gostei bastante. E para o projeto 12 meses de Paul, agora no mês de abril eu li o conto Morella, do Edgar Allan Poe, e também já tem vídeo dele aqui no canal. Para a Maratona Literária do Terror 2016, né, o livro escolhido do mês de abril era um livro de terror contemporâneo, então eu escolhi aqui o Nosferato, do Joey Hill, e já tem vídeo dele aqui no canal, e eu amei esse livro, gente. Eu estou apaixonada pela escrita desse autor, quero ler os outros dois livros dele, que é A Estrada da Noite e O Pacto. Eu preciso ler, eu vou dar um jeito de conseguir esses livros. E, gente, eu amei, é um livro de 635 páginas, assistam, né, o vídeo com as minhas impressões de leitura, e eu simplesmente amei a história. E para o projeto Lendo Comédia Humana, do Balzac, no mês de abril eu li o Baile de Sox, já tem vídeo dele aqui no canal. Gostei mais ou menos, não foi assim tão incrível quanto a outra novelinha que eu assisti, que eu amei. Que eu assisti, não, que eu li, né, não assisti, eu li. E é isso, gente, estou amando ler Balzac. E agora é um caso sério, gente, um caso sério, porque eu comprei esse livro, que é A Queda dos Anjos, né, dessa série chamada Angel Fall. É o livro 1, que se chama Fim dos Dias, da Suzane I, pela editora Veros, né, Veros Editora. E todo mundo falando desse livro lá fora, e eu fiquei louca, louca, quase comprei esse livro espanhol na época, lançaram no Brasil, a louca foi lá e comprou. E assim, eu li até a página 60, gente, e não deu, eu abandonei o livro. Não deu, gente, assim, não dá. Não é um livro mal escrito, não é nada disso, eu gostei muito da escrita da autora, né, dessas 60 páginas que eu li. A questão é a protagonista, que... Ok, gente, nós estamos falando de um livro de fantasia, não é uma história real, é um livro de ficção e tal. Só que assim, às vezes a gente precisa ter uma certa coerência quando nós estamos escrevendo fantasias, né. Então, por exemplo, aqui, o livro, ele já diz, né, o Fim dos Dias. Então, o livro, ele já começa com o Apocalipse, tá, já tá acontecendo algo bizarro, né, na cidade aqui. E você pensa que, né, você tá lá, de repente você começa a ver um monte de anjos guerreando. Você fala de onde surgiu isso, porque, né, ninguém nunca viu anjo, ninguém, né, não é uma coisa que você vê andando por aqui normalmente. Então, você vai ficar em estado de choque, certo? E acontece uma situação que, enquanto essa protagonista, que eu nem lembro mais o nome dela, ela tá lá, tá lá com a família, porque eles tiveram que sair pra trás de comida, porque eles estão com fome, os estoques de comida já acabaram, aquela coisa toda. Acontece uma guerra X ali, e um anjo acaba rapitando a irmã dela. A irmã dela, ela fica numa cadeira de rodas. Então, ela, né, não consegue andar. E esse anjo acaba rapitando a irmã, levando ela pra não sei onde. E o outro anjo que ficou, ele estava ferido. Então, ela pegou esse anjo, levou pra casa dela, pra ver, né, como é que eu faço pra encontrar a minha irmã, pra ver se ele sabe alguma coisa de onde ela pode encontrar a irmã e tal. Só que assim, gente, ela começa a judiar desse anjo, e tipo, ele é um anjo, ele é um ser muito mais forte, muito maior do que ela. Então, assim, as coisas que ela faz com esse anjo não condiz com a realidade. Eu sei que é um livro de ficção, sabe, eu sei que é um livro de fantasia, mas não tem cabimento as coisas que ela começa a fazer. Era pra você sentir um certo receio, um certo medo de lidar com essas criaturas. Vocês concordam? Por mais que você queira saber ali o que aconteceu com a tua irmã, você vai ficar um pouco com o pé atrás. Eu não sei que criatura é essa, eu não conheço, é desconhecida pra mim. É algo meio que sobrenatural, que tá aqui na minha frente. E ela leva isso como se fosse uma pessoa qualquer, então, isso eu achei bizarro. Talvez lá na frente isso poderia mudar, é um livro até bem curtinho, mas, gente, não deu. Eu não consegui levar a história adiante. E, tipo, eu comprei, gente, esse livro. Tá novinho. Não sei se eu vou doar, vou trocar no sebo. Provavelmente eu vou acabar trocando no sebo. Se alguém tiver interesse, por favor, encaminhe o e-mail. Meu e-mail tá aqui no box de informação. Não, tá aqui, gente. Eu não sei o que eu vou fazer com esse livro. Mas eu não quero continuar a leitura, então, ele é o primeiro livro abandonado do ano e espero ser o último. Olha que eu sou difícil pra abandonar livros. E, por último, para o projeto Lento Sandman, que eu estou totalmente atrasada, eu li somente o arco Casa de Bonecas. E eu não gravei vídeo, porque, gente, eu sou péssima pra gravar vídeo de quadrinhos. O primeiro arco, que foi Prelúdios e Noturnos, ok, eu consegui gravar um vídeo. Mas esse segundo arco, eu não consegui gravar um vídeo. Eu tentei duas vezes gravar um vídeo e eu não consegui. Eu tenho dificuldade pra gravar vídeos sobre quadrinhos. Eu tenho aquela série Vampira Americano, que eu amo de paixão. Acabou de sair o volume 5 e eu não comprei ainda. E eu já tentei também, eu não consigo. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei qual é a dificuldade da Adriana em falar o que eu achei de quadrinhos. Eu consigo falar sobre livros. Por que não de quadrinhos? Eu não sei, né? Não sei. Coisas do além. E assim, gente, eu não curti muito esse segundo arco também. Será que foi por isso? Eu achei ele... Comparando... Não, não, não. É um arco ruim, tá? É sétima. É bom. Mas comparando com o primeiro arco, eu achei ele mais fraquinho. Assim, eu não gostei tanto. E era pra eu ter lido também o terceiro arco, que agora eu esqueci o nome. Só que vai ficar pro próximo mês. Porque não deu tempo mesmo de ler. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de abril de 2016. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.